Nota de falecimento é com profundo pesar que comunicamos o falecimento do senhor Rutevalter Bastos Silva conhecido como Go Mototaxi ocorrido segunda-feira dia 28 de agosto de 2023 ao tempo os familiares Beco Valdineia Justa Ronaldo e Alexandre convidam a todos para prestarem suas condolências O velório está sendo realizado na Avenida Oswaldo Vitória, Rua Nova, próximo ao Bar de Arlênio, na casa de sua mãe Justa O sepultamento será hoje dia 29 de agosto de 2023 por volta das 10 horas da manhã no cemitério Mansão da Saudade em Mundo Novo Bahia Comunicamos a todos o falecimento do senhor Rutevalter Bastos Silva conhecido como Go Mototaxi A família consternada agradece a todos que comparecerem a este ato de fé e solidariedade cristã